O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Não tem erro, mal algum, pois ele está comigo Mais um momento agora pra você O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Tá faltando voz, mas tá bonito O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Não tem erro, mal algum, pois ele está comigo Mais um momento agora pra você O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Não, 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 não comérgio Mal algum, pois ele está comigo Ainda que cadeia venha a me prender Escritão ao meio de aparecer E te dizer O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Não, 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 não Não, 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 não Pois Ele está comigo Aí conta que os vícios do passado e a vergonha Verem me trazer a condenação A pena foi cumprida É Jesus sua saída Diga então Eu posso crer O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Não tem mal algum Pois Ele está comigo O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Não tem mal algum Pois Ele está comigo Não, 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 não Isso é o meu pastor E nada me faltará Aleluia